Para a decolagem, pedimos que desconecte o cabo de energia e exigir um acidente de documento eletrônico. A tomada USB de delicadeira será ligada a 5 minutos de atacinho para se apagar. Conte conosco para uma viagem segura e agradável. Obrigado. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua poltrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos para se velar seu cinto. Você poderá abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado. É proibido fumar no avião e também impedir ou tentar impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos toaletes. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Por gentileza, fique atento mesmo que seja um cliente frequente. Em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma delas, coloque-as sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara e então ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no piso indicarão o caminho para as oito saídas de emergência. Duas portas na parte da frente, quatro saídas sobre as asas, duas portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a bagagem para sair da aeronave. Sempre que o aviso estiver aceso, ou você estiver sentado, o cinto deve estar acivelado. Para acivelar seu cinto, une as pontas. Puxe a lateral para ajustar e para soltar, levante a parte superior da acivela. Leia o cartão com as instruções de segurança, localizado na bolsão na sua frente. Em um pulso de emergência, fique em uma das posições indicadas neste cartão. Os conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo da aeronave. E em caso de pulso na água, use o assento da poltrona para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. Nós estamos preparando para o descanso. Por favor, se pergunte para o seu assento. Seja bem-vindo para o seu assento. Seja bem-vindo para o seu assento. Precisa de atenção para as luas para descanso as luas. Você pode apenas abrir as luas de abençadas quando o seu assento está fechado. Smoking não é permitido, e tampering com ou desablando o descanso de fogo em lavatórios é prohibido pela lei. Por favor, leia o cartão com as instruções de segurança localizadas em frente de você. Em uma emergency landing, stay in one of the positions indicated on this card. Em uma emergency evacuation, leave all carry-on luggage in the aircraft. We wish you all a great flight. Em caso de uma despecialização, as máscaras e protetoras faciais deverão ser retiradas antes de colocar a sua máscara de oxigênio. Caso queira um cartão individual, com as instruções de segurança, pode ser visto. Raul, vamos lá. Vamos lá. Triculação, preparar para a decolagem. Triculação, preparar para a decolagem. Triculação, preparar para a decolagem. Amém. 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 Amém.